Opa, comecei a gravar! Meu Deus! Hi galera! Tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, né? Então, hoje a gente resolveu fazer um vídeo de make pra vocês. Tem um espelho aqui, tá, gente? Porque eu tô olhando pro espelho. Pois é. Então, se você gosta de make, fica nesse vídeo até o final. É, make. Ai, gente. Então, vamos lá, gente. A gente vai precisar de pincel, é claro, todo mundo tem que pincel. Peraí, eu posso abrir isso aqui? Tá, mostra pra aí? Pode. Peraí. Gente, eu que não sei. Uma maleta de maquiagem, tá, gente? Não é minha. É minha. Porque nós tá na casa da Ana Luísa. Pegando ali, as vezes, é, gente? Não. Eu tô me ouvindo? Bem aqui embaixo, ó. Cês tão vendo? Não, não, não. Eu tenho um cachorrinho aqui meio agitado. Então, vamos lá. A gente vai abrir a maleta aqui pra vocês. Oh, my God. Oi, cê quer o quê? É base. Só que não praça, na verdade. Olha aqui, que lindo, gente. Olha que pincel mais lindo. Pra você virar pra mim, pra eu poder abrir. Oi, cê vão ficar só vendo os negros. Nossa, que pincel lindo. Coité. Cês compre isso daí aonde? Ai, eu não sei. A Mila comprou. Minha irmã, gente. E fica assim. Olha que legal. Ai, desculpa. Olha aqui, vamos. Olha aqui, gente. Vai, 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 vai. Tem que deixar mais soltinho. Ui. Gente, ó. Esse não é meu. Eu gostei dessa porque ele combina. Agora eu já tenho que tirar. Nossa, fiquei linda, gente. Olha isso. Eu posso começar a fazer maquiagem de você, Ana? Pó, mas não era nós dois se maquiando? Uai, eu vou fazer primeiro você, depois você faz em mim. Incessa aqui, gente, que eu tenho que pegar meu negócio de cabelo, que eu não consigo ficar saindo. Incessa. É isso, gente. Olha aqui, muito fofinho. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ir de lado para vocês verem melhor a gente. Olha. Deixa eu pegar o negócio aqui para o lado um pouquinho. Vamos fechar aqui por enquanto. Deixa eu parar para parar. Fechei aqui por enquanto. Olha que barulho. Periquiana. Esse é o trem dos famosos. Nunca ouviu? Não. Eu tenho também. Esse aqui é o da Milo. O meu eu não sei. Ai, ai, meu olho. Ai, tadinho, né, gente? Ai, você coloca assim. Pera aí, não, Amanda. Solta. Ai. Tem que passar o seu cabelo aqui por dentro, doida. Esse aqui é para segurar o cabelo. O cabelo é espetado, gente. O cabelo é espetado, não. O meu é, de vez em quando. Oh, eles estão rasgando minha orelha aqui. Desculpa, gente. Assim? É. Ai, fica linda. Ela. Vira aqui. Deixa eu arrumar. Olha que lindo. Só com a minha cara, gente. Vamos lá, gente. Vamos começar. Base. E o pó. Pera aí. Eu sei que você quer que passar assim, ó. Batizinhas, meninas. É, você quer? Você vai usar isso? Bom. Eu já sabia, gente. Eu sei de maquiagem. Muito. Chega. Passa um pouquinho. Deixa eu tirar um pouquinho das orelhas. Passa um pouquinho. Tirar um pouquinho das orelhas. Orelha. Orelha. Olheira. Oh, chega um pouquinho pra cá. Pra eles verem um pouco. Ok. Pra eles verem a minha cara. Senão eles não vão ficar vendo. Eles estão vendo, Ana. Afasta assim, assim. Como assim, Ana? Rapaz, tá? Ficou muito ruim, Ana. Tem que ser um pouquinho mais pra... Aí, ó. Aí já tá... Eu não gosto. Ah, tem que mostrar pra mim. Você colocou meu negócio de cabeça pra baixo, louca. Cabeça. Cabeça. Bota melhor, gente. Vamos lá ver. Chega aqui. Olha aqui. Vira lá, olha. Não pra o povo ver. Aí você vai passar um bocadinho aqui. Gente, eu vou parar de usar essa base aqui. Porque assim, no longo desse vídeo, eu tô... Mãe. Sua mãe? Irmão. Tem muita escolha. Chega aqui, Ana. Passa os cobrinhos pra ficar aqui. Aqui no cachinho. Marisito. Ai. É batidinho, Ana. Eu posso bater? Não. Eu maquio você, você me maquia. Vira aqui. Vira aqui. Meu Deus. Minha mãe chamou o táxi do lado. Eu nem sabia pra onde que nós ia ir. Mas aí eu só falei que eu queria ir. Vim aqui. Não, mas ela não falou que era pra cá. Aí só quando ela falou. Vamos lá pra Charine. Pronto, gente. Agora a gente precisava molhar a esponja. O que é que eu vou lá? Não. Morre? Eu vou lá rapidinho. Tá. Não precisa. Vou esperar com esse pincel aqui. Gente, que eu gosto desse pincel. Ele é muito maior que a esponjinha. Vai. É assim mesmo pra gente. Dói um pouquinho, mas tudo bem. Essa é a vida de maquiadora. O que é que você vai pedir de brinquedo? O que é que você vai pedir de tia das crianças? Eu queria uma bicicleta, porque eu não tenho bicicleta. Eu tenho, mas só que a minha furou. Furou? Ah, furou. Furou o pneu. Vira a cara aqui. Ai. Aqui, ó. Tá doendo. Ai, desculpa. Nossa. Vou mandar um jeito de molhar a esponjinha. É, vou molhar com bruma. Bruma. Gente. Vocês estão lindas. Eu tô linda. Minha pele tá mais... Vem cá. Linda. Pega os dedos para o direito. Batidinha, meninas. Por que que tu tá ficando reto de base? Ou só toma cuidado. Um dia... Quando eu tava lá na chácara... Que chácara, filho? Ah, lá da minha prima. Não, a Lelê não. É a B. É a... Gente, que desastre. Meu Deus. É porque eu tô pegando o trem. É porque eu tô pegando o trem. É porque eu tô pegando o trem. Saia. Porque tá coçando. Você não sabe. Prontinho. A gente não vai na corretiva porque ela não precisa corrigir a cara dela. Corrigir? É. Mas a cara não é feia ou não? Eu não falei isso? Meus olhos é pretos. Chega pra tirar. O que que tem que derrotar nada? Eu quero aqui. Ô, cuidado pro senhor não meter isso. Velho. A gente vai precisar de pó, gente. Contorno. O que que é isso? É isso daqui. Tremia com brancelha. Brancelha eu tenho, né? Não precisa. Isso. Não precisa de corretivo. Não precisa de corretivo, não. Não. O que é o cara do dinheiro? A gente precisa de pó pra selar a cara da... Sua cara, né? Filha. O que é o cara? Selar a sua cara. Nossa. Batidinhos, meninas. Que exagerado. Mãe, eu não preciso de mochila pra escola. Não? Não. A sua não precisa? Mãe, é festa. Vai. Ai, mãe, eu posso ficar a roupa que eu quiser pra escola. Tô muito feliz. Amanhã eu só posso ir de fantasia. Ai, mas o filho é quarta-feira? Amanhã é terça? Não. Ah, não sei. É porque é festa aí. É dia das crianças, gente. Não. É dia das crianças, sim. Amanhã não é. Deixa eu ver aqui. Amanhã é 12. Hoje é 10. Que 10, o quê? Peraí. Não. Hoje é 10. Amanhã é terça. E o que que tem? O que que é isso, Ana? Um tablet. Ah, hoje é 10 mesmo, gente. Confundi. Olha o pote. Tá aqui. Pode, gente. Agora que eu lembrei. Você é burro. É porque, gente. O que que eu ia falar? É porque na minha escola, na rede municipal, todinha na minha cidade, elas vão fazer um desfile no dia das crianças pra comemorar. Que é muito legal. Vira aqui, ó. Deixa eu dar uma faculdade com a sua maquiagem. Vai tocar? Um pouquinho de borda, minha filha. Tô precisando. Tô brincando, então eu não preciso. Aí você tá fazendo por precaução. Ô, porque você tá passando aí. Eu vou ficar mais branco do que eu já tô. Que branco é o quê? Esse negócio não é branco, não. Tira a perna. Ah, para de ficar olhando. Tu olha, tu não vai. O que que é aquilo ali, grande? É, eu vou fazer de corretivo. Corretivo. É. Tipo, agora... Passar assim, ó. Aí, não. Depois eu vou fazer depois. Agora... Eu vou te fazer linda. Tá limitando, cara? Agora a gente já vai vir com o pincelzinho de contorno. Com o contorno. Pô, aqui tá doendo demais, velho. Eu acho que a cor da pele da onda, gente, esse aqui é mais escuro, ó. Eu não quero ficar escuro, não. Não vai ficar escuro, não, filho. Esse aqui é bem grande, hein? Coitada. É pele da minha cara, pai. Vai assim. Vira a cara para o menino. Não ficou marcado, mas ficou bonito. E também não ficou marcado, porque não precisa ficar marcado. Pronto, já passamos o contorninho. E vira aqui. Olha lá, pessoal. Olha o pessoal, ver essa cara. Não faz muita coisa, não, gente, mas... É isso. O que eu passo daqui? É o que eu tava passando. Isso aqui. É mais de choro. Não, choro. Gente, eu liguei a água, você não acha que não faz diferença nenhuma. Não. A gente, meu cabelo tá um magasso. Chega aqui, ó. Vou ter mais esse contorninho. Essa pele tá linda. Vamos lá, gente. Vou jogar aqui. Eu quero ir embora. Agora a gente vai... Sobrancelha. Sobrancelha, filha. Ah, mas tem que fazer um contorno do nariz. Uma coisa grande. Fica certo, porque ela não tem que lado. Isso aqui? Não. Isso aqui? Não. Isso aqui? Ah, isso aqui. Não, porque a minha cara ficou... Muito mais grande. Ficou não. Não, a minha cara ficou mais branca, velho. Pode não, gente. Eu vou pegar do contorno de novo pra gente fazer o contorno do nariz. Ela não precisa, mas é bom fazer. Peraí. Deixa. O quê? Ela não fala que não entupida? Nada, não. Ah, não? Você fala que não entupida? Muito claro. Me diz o couro. Deixa eu ver aqui. Que isso? Vem cá, Landa. Vem cá, Landa. É assim mesmo. Eu sempre faço contorno nos meus personagens Meus personagens que eu faço maquiagem no Ibis Pint, gente Inclusive, tem um vídeo aqui Se você não viu, vai ver Eu não vi não, eu nem tô mexendo no celular Então, se você não viu o vídeo Vai ver, viu? Porque tá bem legal Vem cá pra eu sumar, filha Vem cá pra eu sumar Tá chorando? Não É maquiagem Choro Tá saindo forte Eu não pude falar do meu namorado boiadeiro Então ele vai cagar Bem nas costas do Ceará Não esquece de limpar Dá uma batidinha Ai Você vai me der? Vou roubar Ah, varinha Peraí que ficou muito forte Prontinho Tu tem que ver o meu namorado? Ficou grande de novo Caramba Licença, vou pegar as pincelzinhas Eu queria ir pra escola amanhã maquiada Quem precisa de fantasia Eu não sei de que eu vou Você podia passar aqui pra fazer uma casa no seu Agora Vai dar porque eu tenho que ir de vã Ou aí você passa mais cedo Vem Dá uma sobrancelha Dá uma arrumadinha Olha lá, pessoal Pessoal, véi Não tem muita coisa ainda Mas dá pra ver a maquiagem nela Não, meu olho ainda tá doendo Só que a sobrancelha é quieta, doida Vou pegar um paninho mais escuro Eu lembro quando a Mila fez a minha Minha maquiagem quando eu ia Quando eu ia Fazer quadrilha Ai, eu vi a foto também Ela fez a maquiagem quando No casamento de Tita Eu tenho a foto Eu sei editar O casamento dela Olha lá No espelho Depois notar a diferença, né? Olha, pessoal Que velho Olha a sobrancelha dela, gente Como? Nossa, por que? Por que tem mais pra cima? Deixa eu ver, vira aqui Ah, essa sobrancelha Deixa eu ver Essa aqui ficou boa Olha lá, pessoal Gente, por que tem um trinho aqui? É o pelinho, mano Tá gostando? Tá gostando? Por que essa tá mais grande E essa tá mais pequena? É assim mesmo, mano Ahem 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 Olha lá Olha lá Ficou bonitinho Só se minha mãe estiver gostando Vem cá pra mais Que dá um negócio aqui O que você está fazendo? Nada Nada Tô vendo se mudou Minha bochecha vai tomar isso Mudou sim Isso daqui Eu passei e mudou Olha aqui Mudou Olha aqui Minha unha estragou Mas só que um pouco Mas ainda ela está boa, né? Tá Agora eu vou pegar as pincelas aqui Tá Olha lá, pessoal Terminou minha sombra na série? Aham Deixa eu ver se ficou bom Ficou Agora a gente tem que ir pra sombra Ah, qual é que ela vai ver? Agora? Não Agora que terminou Ela ficou muito escura não, né? Vira Já vai ser o cabecinho Não Não, que eu peço O cabecinho vai ser normal Não tem diferença nenhuma E agora eu vou fazer É a sombra dela O que é sombra? Olha, peça a sombra Vamos lá Olha, eu posso escolher? Pode, é claro Você é doida? É claro que você vai escolher O que? Coitinho O que? A sombra pode ser rosa? Claro Tem rosa? Não é que não Esse aqui não é sombra não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Um pouquinho Com esse aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não Ela volta só dia e noite Meu Deus do céu A Ana Lívia está super maquiada Não 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 Vem cá Olha o pessoal 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 Olha aí gente A pessoa Tem gente que fala As maquiadoras Que se passar corretivo Antes de fazer a sombra A sombra pigmenta mais Então vou testar Que eu achei bem Soft Que eu achei bem Soft Eu quero te ouvir No começo a gente fica esquisitinho mesmo Mas depois a gente consegue melhorar A sombra é a sombra A sombra é aquilo É a sombra aqui A sombra quer ser rosa Tem a sombra da Mila Mas você pode dizer A da minha também Eu gosto de Ó a minha primeira Cor favorita É rosa A minha segunda É roxa Minha terceira É azul Tem essa aqui Da Mila E minha quarta É vermelha E minha quinta É o primeiro Aqui também Mais clarinha Pode ser E qual é mais escuro Tem aqui um bem choque Pode ser Porque o vídeo acabou do nada A gente começou a parte 2 agora Olha como é que ficou Faz os olhos Para o pessoal ver Olha gente Tá muito linda E a Ana Escolheu essa cor aqui Para a sombra dela Só que eu vou usar essa aqui também Para dar uma realçada Ai gente Tipo fazer um neon Vamos fazer uma sombra neon Um delineado neon Vai ficar lindo Sim Bora Deixa eu ver Delineado é aqueles gatinhos Eu tô sabendo de tudo De maquiagem Sabe Eu vou até pedir uma maquiagem Mas só que meu pai Não comprou Olha gente Isso aqui Tô me achando Que essa sombra foi Ah Agora eu vou vir Compreendo de esfumar Gente Olha aqui Com 38 anos Eu tô me achando 38 38 38 Oi mãe Oi mãe Ana Eu fiz assim Eu vou passar esse aqui Só um pouquinho Aqui no negócio E depois Esse aqui Eu vou usar o delineado De 1 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom No showzão No showzão lá O Jogo falei Eu falei Ah mofa Oh A Lorvani com 7 dias Chegou de Goiânia Ganhando a Olha lá Fecha os olhos Não Foi o segundo Ela Gostou Gostou? Não Vem aqui pra ver Pera-se Pera-se Não Tô Pera-se 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 A Palomia O Pietro É no mesmo mês Gente Não repara a conversa Tá O Pietro E o Pedro E o Manuel Acho que é de setembro Agora tá no jeito Mas vai ficar Assim Escuro Olha lá Pra você ver No espelho E pro pessoal Ver também Fecha os olhos Pra vocês Olha Parece que o Leveu Um Ah Ah Tô Lindo Você não tá gostando não Né? Tô Eu tô Deixa eu ver Abre os olhos Pronto Gente Agora Fecha os olhos Pera-se As cores Igual Pronto Agora Gente Eu vou vir Com o Pincelzinho Menor Pra fazer Aqui Embaixo Não Tem que Ficar Abre Abaixo Fica Abre Abaixa A cabeça Pode lá Fica Fica Hum Fica Gostou Quer fazer um brilhinho No canto Eu Desculpe Opa Desculpa Sol Agora Agora A gente Vai fazer um brilhinho No canto Gente Com esse Branquinho Do meio Vou dar Esse pincelzinho Desfumar Menor É Não 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 Só Acabando A bandeirinha Eu Prefiro Fazer Cuidado Gente É Muito Mais fácil Vem 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 Desse Lá Pessoal Cadê É Porque No celular Não dá Pra ver Direito Mas Ela Colocou Um brilho No canto Espero Que Dá Pra Melhor Por que Tá Muito Agitado Pra Cima Você Mesmo Agora A gente Fazer O Delinhado Esse Que Tô Melenciosa Gente Esse Aqui Nem Aqui Não Não Peraí É Com Corretivo Gente Lembrei Dá Pra Você Fazer Só Um Delineado Branco Sem Colocar Rosa Quer Dá Pra Você Fazer Só O Delineado Branco Sem Colocar Rosa Aí Nós Faz Aqui Em Baixo Tem Isso Aí Em cima Tá Você Vai Querer Ele Branco Tem História Do Branco Tem Como Fazer O Branco E Tem Como Colocar Rosa Por cima Pra Ele Ficar Meio Neon Vai E Se Se E Se Ele Não Aparece Direito E Que Não Não Fica Bonito Não Qual Que Fica Bonito O Branco Ah Tá Pode Ser Só o Branco Mesmo Só o Branco E Vou Dar Especial Mais Fica Por Cima Não Só o Branco Só Branco Mesmo A gente Fica Bonita Pode Colocar O Rosa Por cima Tem Que Fica Com Olho Fechado Olho Fechado Eu Batei Nela Descansa Não 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 A gente Vai Ficar Maior Aí A gente Tá Em casa Ligou Pra Mãe Dela Pra Pedir Ela Um É Aí Eu Falei Certo Eu Tô Tô Caral Não Tem Por Isso É Agora Vou Comprar Um Rebore Para Menino Agora Vai Ter Dois Trabalho Já Tem Dois Bebê Tá Chorando Não Ele vai ter o salário completo Na metade Então eu vou falar que eu não queria ter que deixar a metade do salário se perguntar Anapa John Hon' Com Outra Com Natri e aí gente olha lá você gostou dele lado na espelha gostou sim vamos fazer mais em pézinho para ficar mais bonito gente eu vou usar a tupicex aqui tá muito ruim olha lá ficou lindo você vai ver aqui comigo olha lá ficou lindo eu acho que tá muito grosso gente trocar de pincel de e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha nós fizemos um delinhado preto o branco não tá bonito olha lá não no espelho você tá gostando não não de verdade você tá gostando eu acho que é o melhor preto né também que a branca dá uma tiradinha e aí e aí e aí e aí eu tô virando uma barbeguel e aí e aí Ai, que fantástico! Que fantástico! Ele também comprou aquele copo. Ele comprou o copo da mamãe. Uhum. Olha lá. No espelho. Eu sei. Gostou? Se eu não tiver gostado, não deixa sem. Pode ser, sim. Assim? Mas tá normal, é assim mesmo, né? É. Você faz com o seu preto? Como assim? Você faz o seu preto também? Você quer fazer em mim? Você faz o seu também preto? Eu não faço de brilhante, de vez em quando eu faço. Mas eu faço preto. Ah, tá. Vem aqui pra ver. Não, fica com o dólar aberto. E nem deixa o meu também com ele. Você lembra aquele dia que eu vim aqui na sua casa de moto? Uhum. Meu pai, mas aqui aí não deu. Olha lá. Tem que mostrar pra galera também. Ah, deu pra ver. Ficou lindo. Pra lá no espelho? Ficou lindo, mesmo assim. Gostou mesmo? Um, 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 um. Ficou lindo, mas que eu não tenho mais dificuldade pra você. Eu não tenho mais dificuldade que eu vou fazer. E a Ana. Aí, eu dois falam pra lá. Aí eu falei, não. Ficou mais. Eu tenho que fazer. Eu sei que foi o último. Aí eu ri. Eles falam não. Vai ficar tudo brincado. Depois vai. Mãe, vem. Ficou lindo, vai. Ficou lindo. Ah, não. Eu vou voltar. Eu não tenho. Eu faço minha roupa. Eu vou voltar também pra sua mãe. Ficou qualquer coisa também. Por exemplo, me amostou muito trabalhando agora dentro do consórcio. Tem que abrir um consórcio de 100 reais. Mas qualquer coisa também, por exemplo, se a casa, dependendo do jeito que for, para a menina e o negócio tem, você pode, se ele te mandar, você fica um mês de ciclo 5. Eu não peço. Olha lá, para ver se ficou igual. Deixa eu ver se ficou igual. Você que sabe. Ficou, deixa eu ficar arrumado aqui. Deixa eu ver se eu mostro para a galera. Galinha? 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 Não, galera. Olha lá. Ficou igual. Ficou igual. Gente, você gostou? Ficou igual. Vem cá. É chato. Deixa eu ver Quer fazer aqui no cantinho do olho? Puxadinho? Quer fazer puxadinho no canto do olho? Não sei Vem cá, vira aqui Acho que esse vídeo vai ficar gigante Olha lá, no espelho Gostou? Deixa eu ver Você gostou de verdade? Gostei Olha aqui, galera Dá um zoom Um close Lindo Agora é o blush Espera aí que a gente não terminou Eu quero arrumar um negócio Eu sei E eu tô linda Vem cá Trabalha A menina só pra poder responder a whatsapp Sabe? Quando esse negócio é É o caso que eu vou fazer o whatsapp Tá já me fixado Ela fez a cabeça muito loucada Ela fez a cabeça muito loucada Ela fez a cabeça muito loucada Pra fazer nada Quando trabalhava na loja de arema E eu refilar E eu refilar E eu não era só o whatsapp Eu falei que a pessoa não era whatsapp Era também um cliente presencial Era uma vez Dois avisados E recebe um salário ainda Você também recebeu um salário pra fazer isso Que ela tá fazendo Pra lhe tirar E a direita Pronto Pronto Não Tá doido? Tem que tirar ainda Descrancar Não vai ficar A menina me falou que só não vai ter a internação Mas vai ficar igual uma clínica Eu já internei Eu já internei até sábado Mano Seu cabeça quieta Você fica chegando a cabeça pra trás Ele vai aposentar pelo Porque se ele trabalha no Aí você contrata Alguma coisa Ah não Mas se ele aposentar até Mais dificuldade Eu quero que ele trabalhe Ele pode continuar Porque o Tem que usar a médica Ele aposentou e continuou Trabarando na ProMed Ele só parou De atender na ProMed Foi por causa da pandemia Ah não Ele falou que ele podia continuar Na Lá no Tá Tinha 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 Peraí Ixi É assim mesmo Passa um pouquinho De pó Pensa Você viu Aqui Você gostou Olha aqui Pra mim Peraí Se fosse pra tirar Se fosse pra tirar Se eu não tirava Não Sério Eu acho que você não Tá gostando Eu tô sim Sério Sim Mas só se o senhor Fica patando Trêmio Meu olho É pra arrumar Tipo um pouquinho de pó Agora pra dar Um ralçado Ralçado É Se você não Se traz Desculpa É isso aqui Não Esse aqui Não Esse Não Não Esse Esse aqui Esse aqui Não Nem esse Esse aqui Meu Deus Olha aqui pra mim Nossa 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 E eu não 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 Na verdade a gente falou errado Essa aqui não é parte 2 A gente vai fazer na minha maquiagem Essa aqui é a parte 1 Vem cá, levando a cabeça Tem um negócio aqui Eu sei que não tá Não tá Ornando Olha lá, no espelho Tá ficando bonito Hoje eu vou passar o blush Meu Deus Quebra O blush É isso daqui Não É iluminador Pra iluminar um pouquinho Pode ser Tá bonito Aquelas, sabe aquelas famosas Que Nossa, não está parecendo aquelas famosas Que gravam fazendo Mites Make Maquiagem Eles estragam todas as maquiagens Fazendo aquele tweet satisfatório Estraga tudo Não é, Luiz? Vira aqui Vou dar um pouquinho A qualidade é cara Pois é Com esse aqui que eu gosto É o tremzinho É o tremzinho É churro Ficou muito brilhoso Olha lá E mostra pra galera Não fica lindo Olha, mostra pra galera Garela Não dá pra ver direito Mostra direito Mostra direito lá Se gostou, gente, comenta aí Deixa eu guardar aqui E Então, vamos lá.